Eu vou relatar um pouco da memória que eu guardo, né, que essa memória vem de pesquisas, que eu venho fazendo há muito tempo, então é um pouco da memória, uma parte que vem da família, que a família me passou e eu guardo comigo, me lembro ainda e acho que vale a pena deixar isso como um valor histórico, pode ser utilizado. E por outro lado, a memória que vem das pesquisas que eu venho fazendo, além das pesquisas memóricas com amigos, conhecidos, vizinhos, muitas vezes até na própria feira mesmo eu encontro pessoas e eu pesquiso um pouco na conversa. E aí tem as fotografias da história do Jardim Perigo. Bom, nessa fotografia que a gente está vendo, é a família Dias quando acabou de chegar no Jardim Perigo. Isso daí está no final da década de 40. Eles compraram o terreno aqui do morador que era o seu Hugo, Hugo Pires de Carvalho, é isso, que é a pessoa mais lembrada, assim, dos mais antigos, é o seu Hugo. O seu Hugo, ele foi funcionário do serviço florestal e da Secretaria da Agricultura, depois se torna Instituto Florestal, tem o parque do Horto, era funcionário lá no Horto Florestal. E a família Dias, o seu Antônio Dias e a dona Maria Luísa, com os seis filhos, eles adquiriram essa residência e vieram para o Peri. Nesse momento, a gente percebe que, por exemplo, essa residência aqui, e é onde eles estão, era uma residência ainda das casas do seu Hugo, que depois que a família vai passar e começa a construir novos salões e a sua própria residência. Aqui, eles estão construindo o que vinha a ser depois o primeiro salão comercial do Jardim Peri. Mais uma fotografia aqui, ó. Já está um pouco mais adiantado a obra. A obra é mais adiantada, hein? Nesse mesmo... Nesse mesmo salão, a gente tem aqui já, ó. Essa foto, ela está um pouco esbranquiçada, acho que naquele tempo, acho que era... Era a pólvora, o... As câmeras, parece... Surgir esse branco aí, né? Nesse mesmo... Nesse mesmo salão ali, funcionou a primeira escolinha. A primeira escolinha do Jardim Peri. Funcionou ali. Aqui, ó. Isso daqui é 1954. Aqui, ó. Seria o primeiro ano quando as crianças foram... É... Porque como tinha a escola do Horto Florestal, então todo quanto é a escola que abrisse, aqui como essa escolinha do Peri, que foi um investimento do senhor Antônio Dias, até o meio para poder trazer o cliente para o comércio, ele acabou empreendendo nos salões dele, né? Aqui. Abertura para a escolinha. E... Aqui, ó. Então, quando tinha a formação a final do ano, fechava o ano, eles iam receber o diploma, as crianças, lá no Horto Florestal. E aqui, ó. Então, eles estão lá no Horto Florestal. É... Numa... Numa convenção que tinha. Era... A Lair entregue o... O diploma de formação dos alunos. Bom. O... Essa foto aqui é interessante, ó. Ó. A gente vê ali que... Vai estar uma moça ali, seria a Theia. A... A... Nê Marineide, aqui, tá com a criança, que é a... Celeste Dias. Eles são da família Dias. Tá em construção, né? A primeira capela... Do Jardim Peri foi feita também nas terras do Antônio Dias. Na verdade, ela foi feita na década de 50, né? No final de 50 já existia, mas acabou sendo depois fundada em 65, no mesmo ano que foi fundada a capela da Nossa Senhora da Penha. Aqui é uma fotografia do dia da inauguração da Capela da Nossa Senhora da Penha. Essa fotografia é da família dos Silvas. Que cedeu pra gente. Uma fotografia da... Dona Maria Luisa... Caminhando no bairro. Caminho. Caminho... Caminho. 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 shines amor e aesthetição.